Olá, hoje é quarta-feira, 1º de dezembro. Feliz dezembro para você. O Diário do Rocio está chegando hoje com um tema muito especial sobre o significado da cor roxa no advento. Você já se inscreveu em nosso canal? Falta poucas, faltam poucas pessoas para a gente conseguir atingir a nossa meta e eu espero que se você não se inscreveu ainda, se inscreva hoje porque a sua participação é muito importante. E o endereço é simples lá no canal do YouTube, é simples, Santuário do Rocio Paranaguá. Se inscreve, aciona o sininho e toda vez que a gente começar uma transmissão você vai ser notificado. Olha só, se você prestar atenção aqui, nas flores de Nossa Senhora tem a cor roxa. Por que será que a gente usa essa cor durante o advento? E não é somente no tempo do advento, é também no tempo da quaresma. São dois momentos do ano que a igreja usa a cor roxa. E esses dois momentos do ano são momentos de conversão, de penitência, de preparação para alguma coisa. Então, agora nós estamos nos preparando para o Natal. Lá na quaresma a gente está se preparando para a Páscoa. Nesses dois períodos a igreja usa então a cor roxa. O roxo significa penitência, significa reconciliação, significa conversão, significa mais oração. É um tempo de reorganizar as coisas, é um tempo de reflexão também, de profunda reflexão para melhoria daquilo que você já é, como ser humano e como cristão também. O tempo da penitência é como se fosse assim um tempo, eu vou dizer assim em curtas palavras, espero que você entenda. Não é um tempo de alegria, digamos assim. Não é um tempo de festa, não é um tempo de cantar glórias ainda. É um tempo em que inclusive na missa a gente não canta glória. Mas é um tempo de recolhimento, assim, de reflexão, de silêncio, oração, penitência, para que lá na noite de Natal a gente então faça aquela grande explosão de alegria. Daí já não será mais roxo, será o branco da paz, da festa, da celebração do nascimento de Jesus. Então toda vez que você for agora numa igreja, durante esse tempo, você vai ver essa cor nas toalhas, nos objetos litúrgicos, na estola do padre, na casula que ele usa, tudo vai estar com essa cor, porque é a cor do advento para a gente se preparar para o Natal. Que aí na sua casa também você possa preparar a sua árvore, acredito que você já até preparou, mas que coloque algum objeto com essa cor, lembrando que você está fazendo esse processo de conversão. Isso faz parte também da sua preparação. Nós vamos agora para a bênção da água, a bênção dos objetos de devoção, mas eu queria pedir mais uma vez duas coisas que você primeiro coloque aqui embaixo nos comentários, as suas sugestões, críticas ou as suas considerações sobre o Diário do Rocio, para ajudar a gente a melhorar cada vez mais. E também que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque a gente precisa muito de você. E é simples, é só ir lá no YouTube, Santuário do Rocio Paranaguá, clica em cima de inscrever-se, está inscrito, depois aciona o sininho e toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser notificado. Desde já, muito obrigado. Vamos então para as bênçãos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que essa água benta, que agora também você tem, possa servir e ajudar você nesse processo de purificação, de renovação espiritual, rumo ao Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite desse tempo, deixe-se tocar e levar pelo Espírito Santo Divino, que te transformará numa pessoa melhor ainda do que você já é. que os anjos protetores te protejam nesse bom propósito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus, e até o nosso próximo encontro.